Música Olá, ei Brasil, ei você que tá ligado na programação da RedeTV Chegou, entrou no ar tricotando ao vivo Daqui a gente não sai, daqui ninguém nos tira Até uma da tarde, só no carisma, hein Franklin, só no umbrinho Só no carisma, só na energia, né? Recarregamos aí a nossa bateria no final de semana Estamos aqui nesse 4 de maio ao vivo pra todo o Brasil E com muitas notícias do mundo das celebridades A notícia que nós vamos começar hoje, o programa, é uma notícia muito polêmica Na verdade, sexta-feira, Eduardo Costa fez uma live com o cantor Leonardo Intitulada aí Cabaré, que é um projeto que eles têm junto Só que essa live acabou rendendo muitas polêmicas Tantas polêmicas que o Eduardo Costa, no domingo, acabou comunicando aí Que estaria pensando em parar a carreira, Ligia Na hora da dúvida, não faça nada E não digo isso sobre parar a carreira, não Digo isso sobre o que a gente fala ou não nas lives Vamos assistir um pedacinho dessa live Que foi tão polêmica, que na maioria dos sites onde rolou essa notícia Tava escrito como Depois das aberrações que aconteceram durante a live Ó, de verdade, tem N motivos A gente nunca foi um programa que elogiou muito o Eduardo Costa Mesmo porque todas as vezes que as notícias sobre ele saíram aqui pra gente Eram coisas que pegam, inclusive, nas coisas que a gente como caráter leva a sério, sabe? Ou julgar alguém, ou ridicularizar, ou dar uma diminuída, fazer brincadeiras de mau gosto Essa brincadeira dele, ele usou até umas palavrinhas meio baixas e tal Mas, pra mim, deu pra entender que ele tava brincando Ele tava falando de uma colega dele, de uma amiga Eu acho que quando a gente faz uma coisa pública, você tem que escolher melhor as suas palavras O que ele disse é real Toda vez que eu vejo um bebê bonito, eu falo Deixa eu olhar bastante, pra quando eu tiver filho, puxar Mas ali, sei lá, se tem a ver com o tipo das musas, o negócio do cabaré O tipo de brincadeira que eles sempre fazem Tomou essa proporção E como o cara, eu acho que ele tá pagando pelo coletivo de canseiras, sabe? Assim, as pessoas já estavam meio de sacolé lotado ali do cara E aí falou uma coisa deselegante, de uma maneira deselegante Numa hora onde todo mundo que tá fazendo essas lives, fazendo alguma coisa errada O povo tá com a lupa em cima E aí pegaram no pé dele Mas pelo visto, pegaram pesado no pé dele Essa é uma brincadeira que sempre existiu Esse lance de, ah, se você encontra um bebê bonito Você vai olhar muito pro seu filho sair igual Ah, olha, quero ter um filho tão bonito quanto esse Agora, o problema foi a maneira como ele disse isso Me fez lembrar muito de uma história de um humorista Que acabou dizendo que faria amor com uma cantora Com ela e com o filho, na época em que ela estava grávida A gente se falar sem falar o nome, eu lembro que era na TV Bandeirantes Exatamente Que era uma cantora de família de cantores sertanejos Só pra vocês lembrarem, que vocês vão lembrar Exatamente E aí, na época, isso gerou muita polêmica Então, quando a gente escuta ele dizendo Que na hora de fazer amor, que não foi amor que ele disse Foi uma outra palavra Que na hora de fazer amor ele iria pensar no filho da Taeme Isso não pegou bem, não soou legal Então, acho que é preciso reconhecer isso A gente sabe que o Eduardo Costa, ele tem esse jeito de falar E sendo o cabaré onde eles acabam falando, sim, alguns palavrões Já era de se esperar que saíssem coisas parecidas Mas é que, realmente, foi uma frase muito infeliz Apesar de todo mundo ter entendido qual era a intenção dele Foi uma coisa muito feliz Infeliz E outra coisa que eu achei também muito chato É que, assim, quem está ali pra assistir a live Principalmente porque não é só um projeto dele É um projeto dele com o Leonardo Queria ver os dois como artistas Cantando suas músicas A junção dos dois Que todo mundo sabe que é uma junção explosiva E muito legal de se ver Eu já fui no show, acompanhei, achei o máximo Agora, falar também de política É uma coisa muito pessoal Uma coisa muito individual E que eu não achei de bom tom E que gerou também muita polêmica Isso também contribuiu pra que ele recebesse muitas críticas Então, acho que ele se confundia um pouquinho E quando ele fala em parar a carreira A gente vai até mostrar o vídeo agora Em que ele fala a respeito desse assunto Eu acho que depois a gente pode até colocar as nossas opiniões Eu até vou segurar pra depois do vídeo E a gente pode primeiro assistir Eu acho Agora pare Segura essa boquinha Solta o VT dele falando Se a Taíma estiver me vendo Por favor, Taíma Você me perdoa Deus sabe que eu jamais faria isso Eu jamais fazia uma brincadeira Nem você nem ninguém Eu tô muito triste Quanto bateram em mim Por motivos Mas quando tiraram o foco de uma ajuda De um negócio que nós vamos fazer Pra inspirar pessoas Eu tô muito triste Eu quero parar minha carreira Eu quero parar assim Eu quero dar um tempo, sabe Eu não sei se eu Se eu vou voltar a cantar Se eu não vou Como eu disse Eu tenho outros negócios Eu não dependo da música pra viver Já há muitos anos Eu jamais Queria chegar nesse Desse Desse contexto De querer parar Mas as pessoas não estão nem aí Pra minha música Ó, aí é tão bom Por isso que a gente tem que esperar Acho que um tempo Pra tomar conclusões Pra ter uma ação Em vez de ter uma reação É porque eu assisti isso aí Umas 20 vezes E cada vez que eu vejo A minha reação muda um pouquinho Quando eu assisti a primeira vez Eu fiquei morrendo de dó Falar Ai, coitado Sabe assim Mexida com aquele cara Aquele homem Que tava ali chorando Se arrependendo de um erro E tal Aí cada vez vai mudando O negócio é o seguinte, gente Quem faz coisas públicas Que seja a gente Que seja um cantor Qualquer coisa Tem uma outra responsabilidade Não é não Tem tanta vantagem também É o tal do ônus e o bônus Então tem que aguentar Depois nós estamos falando De um cara Podia ser até meu pai E eu não sou novinha O que eu quero dizer com isso O que? Cadê a maturidade? A responsabilidade? O cara já toma porrada Vira polêmica Tem muito tempo Então não podia mesmo Ter falado de política, Miglis Não podia Não é conveniente Falar em nenhuma situação Porque realmente Como o Franklin mesmo disse Isso serve pra qualquer um Do Caetano Veloso a você Quer falar na sua mídia social É uma coisa Mas no show O povo foi pra ouvir música Falou de política Não tem um momento pior Pra alguém falar de política Todo mundo tem a sua opinião Mas a gente fecha a boquinha Porque tem hora pra tudo E tem coisas acontecendo Muito mais importantes E o que vocês estavam fazendo Onde vocês são grandes? Na música E no poder de poder Ajudar as pessoas Arrumar arrecadação de alimento Arrumar arrecadação de máscara E por aí vai Quando entra nesse negócio Vou dar um de engraçadinho Tem que saber brincar, né? Tem gente que sabe Tem gente que não sabe Aí mistura com palavrão Teve coisas a mais Que não é conveniente De falar no horário Fico com dó E ao mesmo tempo Fico com dó nenhuma Porque quando o cara O Ismael Quando ele fala Porque não precisa Ó Mais da metade da população Já tá lascado de grana Sabe? O mundo inteiro Tá passando um pepino Seríssimo de grana Seríssimo Não me recordo Um troço que atingisse O planeta inteiro Igual tá desse jeito Então o cara já Quando fala Ó, eu não preciso Do dinheiro pra nada Eu tenho outros negócios Não preciso da música Não é tão legal Já falar isso Sabe, moço? De verdade Agora se tem Então que bom pra você Porque tá todo mundo Sem ter o que fazer Sem ter dinheiro Se você pode correr Então você tem Não precisa nem chorar Vai chorar de rir, né? De alegria Não tá doente Tá milionário Tá tudo ótimo pro seu lado Então não dá pra gente ter dó Porque você falou umas bobagens Lá e o povo tá te xingando Tão te xingando Porque você falou Não é o rabo que corre Atrás do cachorro Sabe assim? Se o cara não tivesse falado Nada de errado Ninguém podia encher A paciência dele Não, e aí A gente tá falando de uma live Que teve uma arrecadação Teve um fundo ali Arrecadado pra ajudar Outras pessoas E isso é muito legal Só que diante de tanta Manifestação errada dele Olha que louco isso As doações acabaram Ficando em segundo plano É o que ele poderia Evidenciar o tempo inteiro Na live, mas infelizmente Ele deu espaço Pra outras coisas E aí, nesse vídeo Que a gente acabou de distribuir Pra vocês Ele fala Ai, as pessoas não querem Mais saber da minha música Muito pelo contrário As pessoas querem saber Da sua música Você é o que é hoje Por conta da sua música O que as pessoas não querem saber É da sua opinião política O que as pessoas não querem ver É um Eduardo Não sendo legal Ou não fazendo comentário Legal pras pessoas E aí, acho que Quando a gente leva Em consideração Tudo aquilo que você Aprontou aí Nos últimos anos E que inclusive Foi pauta aqui do programa Que nós falamos Como a expulsão de um fã Lá nos Estados Unidos E vários outros acontecimentos Que não foram coisas legais E que infelizmente Fizeram com que a gente Acabasse falando de você Aqui no programa Tudo isso contribui sim Pra que a gente realmente Não queira ver Esse Eduardo Costa Então quando você fala Tem feito realmente Tem feito realmente Uma destruição da imagem Do artista Eduardo Costa Então a gente fica aqui Na torcida Pra que se você achar necessário Sim, faça uma pausa Vai ser ótimo pra você Aí repensa O seu comportamento As suas falas E aí volta Sendo aquele artista Maravilhoso Que a gente tanto adora Sacou? É isso É isso Arrasou Então fica de boa Dudu Você tá ainda com graninha No momento onde quase ninguém tá E agora Eu vou falar de uma outra coisa Pra fazer uma introdução breve Nada melhor do que conexão Tipo Mesmo que seja via Televisão Tipo Nós estamos aqui Eu tô vendo aqui Pelo retorno A gente já abastece Nossos neurônios A gente fica menos Oscilante Na alegria Na tristeza A gente fica mais seguro Então a gente precisa trocar Tá gente? Então fica ligado aqui Nas nossas programações ao vivo Pra gente trocar com vocês Mas a RedeTV Pensou em te divertir com prêmios Em te entreter Nessa quarentena A gente chega a ficar Ou preocupado Ou entediado Né? Isso é passado Pra você que é telespectador Aqui da TV Chegou o RedeTV Plus Com ele Você vai ter acesso A toda a programação Da RedeTV No seu celular No seu tablet Ou no seu laptop E ainda Vai poder participar Dos nossos programas De uma maneira interativa Quer saber como? Vamos lá Que eu vou te contar O passo a passo Pega seu celular Liga a câmera Do seu celular E aponta aqui Pro QR Code Da TV Que tá na sua tela Tá vendo? Esse quadradinho Aqui no cantinho da tela Pode apontar A câmera do seu celular Pra ele Quer outra opção? Acesse o site www.redetvplus.com.br Entrou? Se inscreveu Assinou? Você já tá concorrendo Meu amor A um festival de prêmios É a maior delícia Olha só Tá chegando o dia das mães Todo mundo aí preocupado Querendo fazer surpresas Pra sua mãe Tá aí Você já imaginou? Você vai poder presentear A sua mãe Onde ela pode concorrer A um monte Desses super prêmios Que você tá vendo E ela vai poder se divertir Brincar Certeza que ela vai amar Gente Tem smartwatch Highway GT2 Tem fone de ouvido Bluetooth Highway Tem smart TV de LED De 43 polegadas E smartphone Moto E6 Só que não para por aí não Nos finais de semana Você também vai ter a chance De ganhar um monte de coisa boa Todo sábado tem Smartphone E smart TV Já no domingo Meu amor O Domingão Tem vários prêmios Incluindo um Super Tiggo 5X É meu amor É o SUV Dos SUVs Zerinho E no final da promoção Você ainda vai poder levar Pra sua casa Olha aí Olha Olha esse take gente Isso aqui é carro BMW X1 Zero quilômetros Essa aí Vocês tem que levar a gente Pra dar uma volta Quando passar o corona Então não espera mais não Pode assinar o Rede TV Plus Ou você entra no site Ou você aponta A sua câmera Do celular Aqui pro QR Code Que tá na tela Já lembrou o site? Redestvplus.com.br Entrou Assinou Já faz parte Você já tá dentro Do Rede TV Plus Vai se divertir Participar das enquetes E concorrer A uma série de prêmios Aqui da Rede TV Tudo de bom né? Alegria e diversão E ainda poder ser premiado Em plena quarentena Agora falando nessas enquetes Que você vai se divertir Nós temos resultado E tem enquete nova? Exatamente Temos o resultado Da nossa enquete De sexta-feira Que a enquete foi a seguinte Qual animal Mais fofo Do artista E aí tinha Matheus Solano Tinha Sabrina Sato Grazi Massafera E Anitta Agora você vai descobrir Qual pet Foi eleito Mais fofo Olha só Coloca o resultado Na tela aí pra gente Vamos descobrir Bota aqui atrás Bota aqui atrás Porque tá virado Espera aqui pra gente Nesse retorno aqui Bota aqui Tem o Bofe do Solano Franklin Tá com 40% O Sol da Grazi Tá com 25% Bernardo da Sabrina Com 22% E Plínio E Plínio da Anitta Com 13% Olha Lígia Fiquei surpreso Com o resultado Eu também Achei que o Plínio É Que é uma celebridade Já conhecidíssimo De todo mundo Da galera de casa Eu sei Vamos apostar no Plínio Gato Pelo nome Bofe Porque o gato dele Não era bombadaço Não é famosão Tipo o Bernardo da Sabrina Foi um cachorro Que eles Desde que adotou É conhecido na internet O Plínio também Sol da Grazi O Sol Eu nunca tinha visto Ela sempre posta O gato É aquele de raça Que parece o tigrinho Sim Ela sempre posta O do Matheus É bonito? Coloca aí Tem a foto aí Se der a gente já coloca A gente mostra Eu quero ver o Bofe Eu queria um Bofe O nome é muito criativo Imagina você ter um gato Em casa O Bofe Bofe Vem aqui Bofe Ai vamos fazer uma coisa Pede Cadê Jacira Jacira que deve estar A toa né Faz uma enquete Bota uma foto De um gato Do Franklin Um gato Enquete não É brincadeira Um dos meus gatos Você que está em casa Assistindo o programa Como todo mundo Adora bicho Conta pra gente O nome dos seus bichos Porque nome de bicho Antes do programa começar Eu estava falando disso É engraçado né Conta o nome dos seus O meu é Zion Simon E o Dinha E o Dinha É o diminutivo Do nome da minha avó Que é a Yuda E o seu O Dinha é o mais legal O meu A Narcisa A Chanel E o Sinatra Ai que loucura Ai que loucura Ela é minha Ai que loucura Narcisa É exatamente isso Chanel Porque ela nem gosta De grife Nem nada E o Sinatra Porque ela também Nem gosta do Sinatra Sabe como que o Sinatra É minha? Ai lá vem Maiu Eu sabia Agora a gente estava falando Do Eduardo Costa Que se arrependeu muito Desse comportamento Estou sentindo cheiro De brincadeira Com o Eduardo Costa Na nova enquete Nada mais justo Diante de tudo isso Que a gente mostrou Aqui no programa Essa indecisão Do Eduardo Costa Se continua Ou se não continua Com a carreira dele Se as pessoas gostam Ou não gostam da música A gente joga Para você de casa A gente vai tentar Ajudar o Eduardo Costa Com a nossa enquete Você acha que o Eduardo Costa Deve parar Com a carreira dele? Entra lá No redetvplus.com.br E dê a sua opinião Sim ou não? E aí? E você Lígia? Eu já falei Eu acho que tem que Dar uma pausa Assim para pensar Também o que você falou De uma pausa Para poder pensar Ainda mais se o cara Não depende do dinheiro Eu achei genial Estou na sua Voto em você Franklin É isso aí Então vai lá E você vota No redetvplus.com.br Vamos ao próximo assunto O próximo assunto é triste Não é uma coisa Que a gente gostaria De falar Primeiro porque Todos somos fãs do cara Vocês vão ver Acabamos de perder Mais uma estrela Do meio artístico Se não bastassem Essa semana Que a gente está no limite Olha ali Flávio Migliaccio Ele que está no ar Numa reprise Ele que é o xodó Eu estava tentando Lembrar aqui Eu e o Franklin Que ele fez um personagem Que era um bebum Mas muito bom Eu lembrei Eu lembrei De um personagem Que ele fez Que foi o seu xalita Na série Tapas de Beijos Foi o seu xalita É esse aí Que acho que Como ficou muito tempo no ar Então as pessoas Vão se lembrar Que ele era dono lá Do restaurante Das esfirras do seu xalita É a Fátima Ia almoçar lá Então vocês vão se lembrar Ele fazia o seu xalita E infelizmente Foi encontrado morto Em seu sítio Que fica ali no interior Do Rio de Janeiro E a gente está aqui Esperando mais informações Para poder passar Para vocês aí de casa Mas a gente Lamenta extremamente Essa perda Porque há muitos anos Ele vem fazendo A nossa alegria Com a sua arte Aos 85 anos O último trabalho dele Na TV Foi em O Afonso da Terra Mas o que tem De trabalho dele Não está no gibi Se a gente pudesse Pegar umas ceninhas Para encerrar Aqui hoje com ele Mas o ideal Era a gente encerrar Com o seu xalita Porque o que a gente Está precisando Não é Brasil É de alguma coisa boa E que o Flávio Faça uma passagem Maravilhosa Que chegue sendo recebido Nas graças de Deus No céu O céu hoje Vai ficar mais iluminado Com uma estrela E a gente perde Uma estrela Aqui na Terra De grande talento Uma estrela De primeira grandeza Vou te falar Que tem gente Que não precisa Passar vergonha Sabe aquela coisa Assim Espera ter um problema Para você resolver Não fica atrás dele Procurando não Porque quem procura Acha Fly Slane Vamos falar dela Participante do Big Brother Legal Que canta bem Que é uma pessoa Autêntica Muito transparente Artigo de luxo No mundo hoje Uma pessoa que está Aqui te contando Você está vendo Que não passou num filtro Pensou Falou ali Foi fazer uma live Com o nosso querido amigo Beijo para ele Matheus Mazafera Matheus muito bom No que faz Foi lá brincando O assunto era celebridade E eis que surgiu Um assunto Que rendeu bastante Quero contar não Quero mostrar Vamos assistir essa live E a gente causa Já peguei Aí é Jota Não é PPP É peguei Então é Pego Já pegou Vamos para a próxima pergunta Azabel Tá Eu vou para a próxima Eu já falei o nome Desse jogador Aqui nesse jogo Já né Mas a fera Eu vou pular Só me responde Pula Pula Já Pula Já Pula Ai meu Deus do céu Chocado Você já pegou Neymar Ney Mas eu também Você pode Estou bem Estou bem O que o desespero não faz Estava na seca Fly Depois a gente vai falar Sobre isso Mas o Franklin Me conta um trem O cara O Matheus Estava lá munido Das informações De brincar Os famosos Claro que ele já sabia Isso por outras fontes Os famosos Que ela pegou Para ele poder perguntar Mas aí Isso que aconteceu Foi desesperado Foi E aí o que acontece Fly Slane entrega ali Ela participou do Big Brother A gente viu Que ela é uma pessoa Que realmente Não tem muito filtro Ela vai e responde Depois é que vai se dar conta Do que ela falou E aí vai repensar E tudo mais Nesse caso Quando ele pergunta Fica claro ali Que ela Ela dá um sorrisinho E depois ela confirma Que ficou com o Neymar O que ninguém esperava É que depois dessa Revelação feita por ela É que ele iria Numa publicação Onde a notícia Estava lá Fly Slane Revela ter ficado com o Neymar Onde ele Que ele iria colocar É rir Para não chorar Era rir Agora É chorar Entendeu Ele fez esse comentário Numa publicação Que foi feita na web Tá aí ó Bota aqui ó Pra gente Pra gente poder ler Porque é muito bom Repete a frase dele Ó Neymar diante dessa notícia Da revelação da Fly Slane Respondeu É rir Para não chorar O que faz a gente entender Que é como se ela Estivesse mentindo Aí Fly Slane Vem Troca A sua ferradura Tirou a de prata Colocou a de ouro E vamos lá brincar né Ó Eu vou dizer só uma coisa Eu sou mulher suficiente Pra admitir todos os cocôs Tá Que era Vocês imaginaram Que eu faço Nunca comentei sobre isso Dentro do BBB Porque isso não é motivo De nenhum orgulho pra mim Nem tão pouco de vergonha Mas quando o Matheus Mazzafera Olhou na minha cara E me perguntou Meu olhar entregou Porque sou muito transparente E não tenho rabo preso Com ninguém Pra ter que mentir Sobre qualquer pessoa Que eu já fiquei Me poupe Era só Tá aumentando o negócio Me poupe Era só fingir demência Foi só um rolê aleatório Neymar Júnior Ainda marcou o cara Precisa ficar com vergonha não Eu hein Vou passar por mentirosa Só porque tu é o Neymar E eu não sou ninguém Agora eu tô com vergonha De ter ficado contigo Primeira coisa Só pra lembrar Você não é ninguém aonde Não tem absolutamente Que o Neymar tenha De melhor do que você A não ser a conta bancária Que aí ele tem melhor Do que todos nós Mas O cara podia ter dormido Sem essa É Não precisa se diminuir não Fly De igual pra igual ali Aliás Como você mesma disse Você tem vergonha de contar Que ficou com ele Né Então realmente não precisava Não precisava dessa situação toda Mas como ele se manifestou ali E o pior Lígia Essa história ainda tem mais capítulos Porque uma amiga dela Teria confirmado sim Sim Diz que o Neymar Que ficou no pé dela Exatamente Que eles teriam ficado em Natal Agora Tem gente investigando Porque não se sabe Se essa ficada Teria acontecido Em 2014 Que foi quando Eu acho que o Brasil Cediu a Copa E ele estava por lá Ou se foi num outro jogo Que aconteceu em 2016 Onde? Numa eliminatória Que foi na mesma época Em que ele saiu do jogo E foi até a arquibancada Dar um beijo na Bruna Marquezine Em alguma dessas épocas Ele estava com a Bruna Marquezine Então levantaram Essa possibilidade De que se foi nessa época De 2016 Talvez tivesse rolado Uma traição Aí você acha Que acabou a história Não acabou Porque o ex-marido Da Fly Slane Que eu acredito Que deve ter conhecido ela Um pouco depois disso Que eu amei Nada mais chique Do que você ser defendido Pelo seu ex Tipo seu tão legal Que até meu ex é amigo Exatamente Ele disse o seguinte Que é verdade E que ele Ex-marido Na época Teve que apagar A conversa Entre os dois Porque provavelmente Começaram um relacionamento E falaram Não Vamos apagar tudo Que tem aqui De resquício Do seu passado Aí ele foi E apagou As mensagens Do Neymar Com a Fly E se você parar Para pensar De verdade Neymar 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 Por essa Você podia ter ficado sem Isso é muito feio Primeiro porque Todo mundo tem vergonha De alguma coisa Não digo que é de ficar Com alguém não Mas quem tem alguma coisa Que não gostaria Que ficasse em público Era só você deixar Passar batido O negócio ia passar Ninguém estava focado Nessa história Nem eles na conversa Mas quando você Persona Vai lá E a menina Tinha as conversas Imagina o cara Contou lá A melhor amiga Falou que você insistiu Para sair O que fica feio Perante todas nós mulheres Aí eu posso falar Porque foi que me irritou Que bobagem é essa De falar lá desmerecendo Como se alguém precisasse Falar que ficou com você Pode ser rico Pode ser tudo Mas não é um gato Também não querido Para o povo Querer tirar vantagem E falar que saiu com você Fica feio Ridiculariza todas nós Como se alguém Precisasse falar Que ficou com o Neymar Para melhorar a vida É isso aí Lígia Onde é que eu assino Onde é que eu vou E assino O cheque Pode me dar Agora a gente vai falar De uma coisa Que não é tão legal Uma notícia um pouco tristinha O Raul Gil Voltou para o hospital Está internado Lá na UTI No processo Que ele tinha caído Em casa Lembra? A gente contou para vocês Caiu em casa Se machucou Fraturou costela Tinham perfurado O pulmão dele Fizeram um procedimento De ter que tirar Mais de dois litros e meio De sangue do pulmão E tudo Pelas fotos que eu estou vendo É que ele está fraquinho Igual todos nós Ficamos indo para um hospital Mas Igual Meu amigo Que está passando por isso Tudo você também Vamos orar Mandar muita energia boa Para o Raul Gil E tem um áudio dele Exatamente Foi feita uma postagem Graças a Deus Nas redes sociais Que deixou a gente Um pouco mais tranquilo E aí tem um áudio dele Que graças a Deus Está bem Falando e explicando Um pouquinho Do que aconteceu Olha só Alô minha gente Aqui é o Raul Gil Você que é meu fã Vocês que me acompanham Quero agradecer O carinho A atenção Tive problema na costela Mas já estou inteirinho Estou bem Estou voltando Aguarde-me Um beijo para você Ai que delícia Já ouvi a voz Isso que falou Está lá Está vivo Vamos mandar muita energia boa Para que ele saia o mais rápido do hospital Até porque tem um lugar Que ninguém quer estar Hora nenhuma Mas principalmente Nesse momento atual No hospital Raul Gil A gente te ama Te desejo muita coisa boa Queremos ser de volta Exatamente E a gente não vê a TV Sem você Não tem como A gente quer você Interasso Voltando já A assessoria da SBT Não deu uma data Da sua volta Mas estamos aqui Ansiosos Para ter essa data E você voltando ao trabalho Feliz Alegre Nos contagiando Como sempre A gente tem uma notícia Para dar agora Que o diretor falou Mas deixa eu fazer um elogio Para uma live Anissa Só porque a notícia é pesada Eu não quero vir de uma ruim Para outra ruim Vamos elogiar O que eu liguei Para o Franklin No sábado Para acordar ele Para curtir Que eu liguei Várias vezes Para a Jacira Aliás Jacira é maravilhosa Ficou até 3 da manhã Comigo Bruno Nem te contei isso No FaceTime Dançando Alok O DJ Alok Fez a live da família A live do mundo O que tinha de tudo Franklin De música brasileira Das antigas Capital inicial A música clássica quase Não Eu cheguei a ver Uns vídeos Que foi gravado Para uma pessoa Que ficou até as 3 da manhã Registrando a live No caso Essa daqui E aí Um momento ou outro Mostrava a vizinhança Como os vizinhos Estavam reagindo Gente Era hilário Era no mínimo Inusitado As pessoas Estavam muito felizes Dançando E aí Se você pensa Que é a galera Mais jovem É um DJ É música eletrônica Não É a galera toda De criança Aos mais velhos Até porque O repertório do Alok É bem diversificado Né? E teve uma hora lá Assistindo Na hora que eu mostrei A gente vai mostrar Tá? Estamos preparando uma matéria Para falar Muita coisa legal Da live lá do Alok Mas aí foi mostrar Os vizinhos Então o cara Não tinha dado o zoom Com a câmera ainda Para mostrar de pertinho Mostrou de longe E eu vi assim Umas seis pessoas Ainda pensei comigo Falei Ah só falta alguém Tá fazendo Uma reuniãozinha Na hora que abre a câmera Pai, mãe E três filhos pequenos E todos de pijama E dançando A maior alegria Por muito mais lives Assim depois vamos falar Agora vou soltar Uma bombinha na sua mão Tá? Que já tô aqui Tá muito pesado É... Gente Eu tô vendo todo mundo Ou lutando Para se dar bem No casamento Porque é muito bom Ter uma companhia Alguém para dividir a vida Ou se queixando Por estar sozinho Na quarentena Desespero, né? A seca O tempo vai passando Até de pegar na mão De alguém E dar um abraço E aí um casal Se separa No meio da quarentena? Pois é Maíra Cardi E Arthur Aguiar Acabaram se separando É uma notícia Que deixou muita gente Assustada Porque as pessoas Não esperavam Eles têm a pequena Sofia Foram pais agora Recentemente E a Maíra Acabou fazendo Essa revelação Através das suas redes sociais Que é o canal Que ela sempre usa Para se comunicar Com o público E ela postou Um vídeo Lígia Onde ela Fala um pouquinho É o momento delicado E ela acaba Até expondo O que seria Aí Os motivos Quais seriam os motivos Dessa separação deles Acho que a gente Pode assistir esse VT E depois a gente Comenta aqui Eu e o Arthur Seremos sempre amigos E pais da Sofia Mas não somos mais Homem e mulher Não é com facilidade Nem com alegria Que eu trago Essa notícia Para vocês Mas é com Um coração Tranquilo Por ser necessário Eu e o Arthur Nos apaixonamos Muito rapidamente Foi muito intensivo Foi muito maravilhoso A nossa química É indiscutível Eu acho que eu nunca Tive uma pessoa Que me desse tão bem Quimicamente Porque o nosso corpo É feito de química Química mesmo É A minha pele Combina com a pele dele O meu corpo Combina com o corpo dele Mas existem outras coisas Além da paixão Além da química Que é o companheirismo Que pra mim Sempre foi o mais importante Eu vou precisar Da força de todos vocês Para que não perguntem Tanto sobre O que está acontecendo Falar sobre o que está acontecendo Não vai me ajudar em nada Talvez a minha Embarra o quão difícil Vai ser Então eu prefiro Não falar Eu prefiro Viver intensamente O meu trabalho A minha vida Da parte feliz Que a vida tem pra mim Quando eu casei com o Arthur Eu escrevi aqui Arthur Aguiar E aqui vai ficar E o próximo Vai ter que se acostumar com isso Porque ele é pai da minha filha O grande amor da minha vida Vai ser pra sempre Assim como o meu ex-marido E também é Ninguém é melhor Nem pior Nem mais importante Nem menos Lógico que o que eu estou vivendo Agora É o que eu estou sentindo agora E é o que vai E quando eu viver algo No futuro É o que eu viverei E é o que vai Voltamos Ó Muito triste Eu adorava o casal Fiquei triste Porque vi o Léo Dias comentando Que quando foi ligar pro Arthur Aguiar Ele já atendeu chorando Que ele está arrasado Equipe que trabalha unida Só tem a crescer na vida A gente está tentando Averiguar aqui Mas saiu uma notícia No portal Uai Falando que o Faustão Surpreendeu Nesse momento Isso ainda saiu agora Não tem nem cinco minutos Surpreendeu os diretores da Globo E pediu demissão Salário altíssimo Mas ele O Faustão tem uma outra relação Com a TV Vadeirantes De amizade do dono De tudo Então não sei Porque o salário alto Já tinha Essa era a questão De ele sair da Globo E ir pra Band Que a Band é perto de casa Era O problema seria o salário Mas não sei Porque tem reduções de salário Por causa da quarentena Enfim Nossa equipe vai dando averiguada Muito obrigada Exatamente Programa ao vivo A gente acabou de receber informação Então Estamos averiguando Estamos averiguando Investigando pra saber Se é verdade Se realmente confere Ou simplesmente Pode ser mais uma fake news Já que a gente está nesse mundo Das fake news Infelizmente A gente ficou com vontade De contar pra vocês no ar Porque o portal do O portal do jornal Estado de Minas A tendência é ser Provavelmente bem confiável Mas a gente vai descobrir Ô Franklin A gente viu o depoimento Da Mayra Card Sabe o que que A única coisa que eu pensei É o seguinte Na hora que ela fala Não falem sobre isso Não quero que perguntem Sobre isso De verdade Todo mundo só sabe Que eles se separaram Porque ela postou um vídeo Como assim não fale sobre isso As pessoas estão falando sobre isso Porque ela que foi lá na internet Gravou um vídeo Falando eu me separei Por causa disso e disso Então não sei Se isso é doideira da quarentena Ou o que que é Gente Uma pessoa vem falar isso Olha eu me separei Ainda mais Ainda mais da quarentena Que não é que vai ser filmado O paparazzo do Leblon Vai filmar o cara Indo tomar um suco Sem aliança Aliás eu tô hoje Mas eu não sei onde eu guardei E vai filmar o menino E fala Arthur foi visto sem aliança Ela tá indo fazer um trabalho Menina tá indo sem aliança Não Tá todo mundo trancado em casa E se todos nós sabemos Que a menina separou Foi porque ela gravou o vídeo Eu fiquei meio sem entender Mas eu acho que a postura dela Foi exatamente a seguinte Porque o que acontece A partir do momento que Descobrissem que ela tinha Se separado do Arthur Iam começar as especulações Então já prevendo Que isso fosse acontecer Ela decidiu comunicar Através da rede social Olha antes que alguém Fale alguma coisa Estou ouvindo aqui dizer Que eu e o Arthur Nós estamos nos separando Estamos separados E aí ela até fala Ali naquele vídeo Sobre as razões Eu vi que ela falou Que não é só a questão Da química Mas a questão do companheirismo Dando a entender Inclusive que Talvez tenha faltado É, tenha faltado isso Em algum momento Ou enfim Não rolou Então gente Eu fico sem entender Como que alguém Que quer Não quer gerar assunto Olha isso Porque por exemplo Tudo que a gente Tá falando aqui Veio dessa notícia Que poderia estar só assim Me separei Não quero falar Ponto Mas falou O que e como Que separou Por que que separou Eu tenho a tatuagem Que se o próximo Reclamar O Frank Dá pra render Um programa inteiro Por exemplo Só com o que contou Então não é pra falar Não fala né Não entendo É, acho que ela quis Dar a entender Falou demais Vim aqui Postei esse vídeo Falei a respeito do assunto E depois desse vídeo Não falarei absolutamente nada Até porque a gente sabe Que é um processo doloroso Como você mesma disse Nossa, gostei de pensar O Léo foi E colocou uma publicação Dizendo que ao ligar pro Arthur Ele já atendeu chorando Então a gente sabe Que é um momento delicado E o que nos resta aqui É torcer pra que eles fiquem bem Né A gente torcia pra que eles Ficassem juntos Já que não vai ser assim Pra que fiquem bem Aí separados Muito bem Muito bem Arthur que tava tristinho Tudo passa nessa vida, tá Tem mãe que perde filho E continua viva Pior do que isso Não tem Sempre usa isso pra mim, tá Então vai passar Muito dor Muito ruim Dor de coração É Muito amor por esse casal E agora? Eu vou em Prova uma parceria Não, com essa música Já não precisa nem fazer É, eu vou fazer Com um símbolo Você vai saber Horóscopo Segunda-feira tem o que? Horóscopo Sense Márcia na área Olha só Se puder essa semana Pra Aries Aries Os seus sentimentos Irão oscilar Cuidado no amor Por isso questionar melhor E haja de acordo Com aquilo que é essencial Na sua vida Salmo 43 O banho Lótus Pra transformação Touro Será uma semana De boa publicação E bom entendimento Bons entendimentos Os relacionamentos Estarão com mais tolerância E sua boa vontade Vai abrir um monte De oportunidade Pra você Inclusive Pra trabalho Salmo 23 Banho Pétalas de rosa amarela Pra sucesso Gêmeos Liginha Sua eficiência Facilitará A convivência Em família E tomar as decisões Na sua vida O ciclo também Será excelente Pra novos negócios De investimento Salmo 22 Banho Mangelicão Para a prosperidade Câncer A falda Você estará em contato Maior com seus amigos E poderá estar mais otimista Tendo inclusive Novas parcerias O momento será De descontração Salmo 108 Banho Folhas de manga E agora você Leonino Haverá possibilidade De promoção E de reconhecimento Dentro do seu campo profissional Opa O período é ótimo Pra te mostrar As suas qualidades E se destacar Mesmo você Estão trabalhando em casa Salmo 15 Banho Girassol Pra sucesso Virgem Sua habilidade Inteligência Bruno Pois vai captar Vai captar um monte Dado pra teimosia Aproveite e verifique Como está sua saúde Através de alguns exames Vai ser preciso Não adiem mais isso Estou falando sério Capricórnio Salmo 12 Banho hortelã Pra energia Aquário A fase será Para decisões Que agitarão Toda a família Mas isso será necessário Para haver mais justiça Harmonia E equilíbrio A princípio Ocorrerão discussões Mas depois Tudo volta ao seu lugar Salmo 6 Banho livre Da pastra Harmonia No seu lar Peixes Camilinha Você estará muito versátil E super comunicativo Será um ciclo excelente Para direcionar Seus interesses E suprir As suas necessidades Perceba que todo mundo Vai falar amém Pra você Essa semana Ai que delícia Salmo 10 Banho sântano Para a energia Bom Agora vou dar uma geralzinha Nessa semana Dia mais foderável Pro amor Dia 6 Dia mais favorável Para din-din Para todos Dia 8 Dia mais favorável Para a saúde Dia 9 Beijo gente E vamos para o que interessa Que eu já estou com a mão suando Fizemos uma brincadeira lá Gente Isso aí vai comandar Como é que vai ser Nossa relação A partir de agora Exatamente Muito cuidado nessa hora No Frank Já vou anunciar Essa xícara aqui agora Já rolou uns olhares aqui Porque quando o assunto É os nossos gatos Aí a coisa Fica grave Você pode descer os músculos aqui Aqui é jiu-jitsu Não ó Brincadeira Está rolando Uma brincadeira Lá no Instagram Do programa Arroba Tricotando Rede TV Pra saber qual é o pet mais fofo Eu quero saber o resultado Mete na tela aqui ó Narcisa Primeiro ó O cara já foi apelativo Eu nem estou olhando pra câmera O Wagner Não queira justificar nada Não que o que está em questão São os gatos A galera está olhando para os gatos É impossível alguém achar esse gato Aqui na Bonita Que é Narcisa Amanhã é o resultado Vamos mandar nossos beijos Quero mandar um super abraço Para o Claudinei E para o Marcelo